Estamos de volta com o Jornal da Noite Canadá. A maioria da área da Vila de Leiton, em British Columbia, ficou destruída pela onda de incêndios florestais. Segundo as autoridades da região, alguns residentes estão desaparecidos. O governo provincial de British Columbia já veio prometer a reconstrução da vila assim que possível. São notícias devastadoras para a comunidade da Vila de Leiton, na província de British Columbia, a onda de fogos que se espalharam por várias zonas da região dizimaram a maior parte da vila. De acordo com o ministro de Segurança Pública, Mike Farnworth, há relatos de que a maioria das casas e estruturas em Leiton, assim como o centro de ambulâncias e o destacamento da RCMP, foram totalmente destruídos. Além disso, acrescentou que não foi possível contabilizar alguns residentes e a localização destas está a ser investigada pela RCMP. Segundo o ministro de Segurança Pública, pelo menos mil pessoas foram evacuadas de Leiton e arredores. O premier de British Columbia, John Horgan, disse que a causa do incêndio, que ao segundo dia de julho, já se encontrava espalhado por 9 mil hectares, tem estado sob investigação. O premier garante que assim que o fogo se dissipar, a vila vai ser reconstruída e que vai ser dado apoio aos que estão em centros de emergência em toda a região. Tanto o premier como o ministro de Segurança Pública, disseram que falaram com o governo federal sobre apoio adicional, que inclui o envio de militares motivado pelo rápido aumento dos novos incêndios florestais na província. Farnworth disse que não descartava a implementação de um novo estado de emergência provincial, poucos dias depois de ser declarado o fim do estado de emergência mais longo da província. O ministro disse ainda que os evacuados de Leiton foram amplamente dispersos e que os centros de recepção de emergência foram instalados em diversas zonas da região e com mais a caminho. Vários outros incêndios florestais fora de controle no interior da região sul também tiveram um crescimento explosivo desde quarta-feira. O incêndio de Mackay Creek, por exemplo, cresceu para cerca de 15 mil hectares, ao passo que o incêndio no Lag Sparks cresceu para 20 mil. Muitos outros grandes incêndios têm vindo a queimar o centro e o nordeste de British Columbia e a província também viu tempestados e raios na noite de quarta-feira. A maior parte da região estava sob uma classificação de risco de incêndio extremo no Canada Day, ao mesmo tempo que têm vindo a sentir os efeitos de uma longa onda de calor sem precedentes no início da estação de verão. Esses eventos de calor extremo estabeleceram novos recordes de temperaturas em toda a província. Obrigado. 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 Obrigado.